Fala aí galera, beleza? Quem traz o vídeo pra vocês é o Rafa Gameplay E hoje eu vim trazer mais um vídeo top pra vocês que é de mini titãs Mas antes de tudo eu queria mandar salve pra um inscrito chamado Menor Underline SC Salve aí, tá? Mas antes de tudo não se esquece já de deixar o seu like Se inscrevendo aí no canal no botãozinho vermelho Ativando o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos E pode soltar a vinheta Bom galera, gente, eu sou aqui nos mini titãs E gente, é... Eu quero fazer já aquelas missões lá Não as missões extras, né? Mas sim a missão principal Desse o evento pra alguém que esteja com fome E bom, o que eu vou fazer? Vou ter que dormir no hotel Pra ficar de dia, cara Porque é melhor, né? Trabalhar mais de dia Eu fiz umas missões extras, cara Eu ganhei o Red Rarrow Ganhei... Ó, vou mostrar pra vocês todos os personagens que eu ganhei Eu ganhei já... Ó, eu peguei já o Mutano Marciano Que eu fiz uma missão do Mutano Peguei já a Pernokas O Red Rarrow Irmão Sangue Eu já jogou, acho que a gente já tinha, né? O Robin dos anos 80 Ó, temos a Azul Nortuna Que é a Rosie Wilson, né galera? Porque eu acho que deu bug, não sei Ó, o Mutano do Multiverso Né? E, como vocês estão vendo O Alfred E o Besouro Azul, cara O Alfred eu ganhei naqueles, sabe? Aquelas caixinhas Aquelas lá, amarelinhas Não, a preta Então Ganhei por eles, né? Então bora lá E se você também não deixou o seu like Vai lá Deixa o seu like Inscreva-se aí no canal E também, gente É... Segue aí no Instagram do canal, cara Ok? Muito obrigado também, viu? Partiu agora Eu queria saber Por que tem muito Waffles Espalhado Pela cidade Né? Tem muito Waffles Ó, como a gente tinha visto ali em cima, né? Ó o gizmo ali Eu quero tirar um cochilo Dos... Nossa, dos redes de grana Pra tirar um cochilinho Né? Deixa eu abrir o bueiro daqui Porque pelo menos a gente já fica mais esperto Gente, antes de tudo Eu quero desbloquear uma parte da... Da ilha aqui Misteriosa Porque a gente tá pegando umas estrelas Aqui, ó Cês tão vendo que parece Já tem... Já tem aqui, ó Eu acho que é o Buena Beast, gente Bora vir fazer o quê? A missão aqui, ó Ah... Dei sorvete pra alguém que esteja com fome Bora aqui Vim aqui Nossa, duzentos de grana do sorvete Do sorvete sempre foi caro assim Né? Agora a gente tem que entregar pra alguém Bora entregar Você já deu uma olhada na liquidação relâmpago? Pura diversão Digo, para mim não é um desafio nenhum Claro, mas pode tirar fôlego de alguém Assim como você Vai nessa apressadinho Nunca enfrentei nenhum desafio Que não tivesse esmagado Sobre meus pés É mesmo Vamos fazer um negócio Fica mais interessante Então Vamos ver se você consegue Bater essa pontuação 27 bilhões do jogo Liquidação relâmpago Ah, de boa, gente Já conseguiu Eu quero dar Pra... Vamos dar o sorvete pra ele E aí, cara Perdoe-me, amigo rei Desculpa se me duvidei de você, cara Eu quero dar pra... É pra dar pra quem o sorvete? Dê sorvete pra alguém que esteja com fome Vou ver, procurar aqui Ok, galera? Galera Acabei de dar o sorvete Pra esse cara aqui Mexilhão E eu acho que é um torneio, hein? Será? Nossa, cara Que que é isso, galera? Será que é um torneio, cara? Nossa, que bacana Né? Muito da hora, gente Bora fazer o que? Bora ir lá ver o torneio Cara, é tão rápido o torneio assim, né? Eu tô com o África E o Bisono Azul Tá um pouquinho de boa? Tá Mas espero que esse torneio não seja difícil Que a gente não perca Mas eu acho que não, hein? Ah, eu acho que o último acolme Será, cara? Mutano, Jaina Ah, o Peixe, Jaina e o Mutano E depois um cara lá E o Rei da... Rei da Praia? Será que é o Rei da Praia? Vamos ver, então Robin versus Peixe Né? Level... Eita, cara Que os caras é fortes Bora utilizar ele E bora continuar utilizando O Ralford Bate Amigos Cara, a gente vai conseguir Com certeza, né? Eu devia ter evoluído mais Meus personagens Vamos ver, então Três Dois Um Ação Né? Bora lá, então Eu quero utilizar Nossa, ah, vai utilizar isso aí, é? Tirou cinco Da nossa vida Isso é triste demais É assim, é? Eu utilizo meus power Toma isso, então Por ter se metido com a gente Tome Boa, galera A gente foi bem Não Menos doze de power A gente ia acabar com a vida dele Vou utilizar isso aqui Ah, não Cara, isso é muito triste É assim E boa Tome isso Boa, galera A gente conseguiu Boa que a gente tem um Alfred Pra curar nós O nosso Alfred acabou chegando Level 10 E quase o nosso Red X Chegou ao level 11, né? Vamos lá, então O Alfred Level 10 Bora dar vida pro Alfred Cara, que ele tem bastante dodge O bom dele é isso aí Que ele já veio com bastante dodge Né? Eu quero já utilizar A Besdoura Dupla Ele já É bem que ruim, né? Vamos ver quem vai ser agora Jaina Né? Ah, é A Jaina Depois o Mutando Depois o Rei da Praia E um serioso, né, cara? Bora utilizar Então, bora Então fazer essa batalha Robin vs Jaina Ela tem level 8 Jinks Level 7 Ravena Maravilha Bora utilizar ele Eu quero utilizar ele também E vou utilizar esse Boa Porque não precisa Pra contra quem Mas tudo bem Bora lá Então, né? Vamos lá, então 3 2 1 E Ação Gol Galera, pra quem não sabe Se apertar bastante a senha Ela A hora que você entra na batalha Ele vai rapidinho Não Rapaz, mas a Jinks Dá menos 2 de power Né? Sim Jinks Jinks Vamos acabar com a Jinks Boa Já acabamos com a Jinks Agora é Agora é Agora esqueci o nome Não Boa Deu Dodge Deu Dodge Boa Isso aí é muito importante Pra nós, né, cara? Ter dado Dodge Ela não pode dar Mas ela não pode dar o super poder dela Que nem o Robin tem Não 4 Tirou 4, né? Não tirou tanto Tanto, tanto Mas eu já quero acabar assim Mesmo com ela E Tome Tirou 30 Da vida dela Né? Ganhamos o que de dinheiro? Nada, né? Praticamente Ah, ganhamos 100 de dinheiro Isso é uma boa Pra nós Chegamos a 3 mil de dinheiro Level 6 Subiu o nosso Besouro azul Level 6 E bora colocar Bora colocar Quero colocar Power pra ele Porque é bom Power, né, gente? Vai melhorar um pouquinho Depois a gente vai colocando A vida Tá? Red X Level 11 Bora colocar vida Red X Level 40 Não, level 42 não, cara Nossa Vida 42 de vida, né, galera? Tá com 42 De vida, hein? Bom, agora vai ser Robin vs. Mutano Robin vs. Mutano, hein, cara? Nossa Ele tem Mutano muito pesado Ai, calma aí Eu vou utilizar ele Ele Ele, cara É Titãs, né? Eu deveria ter utilizado o Alfred Pra tomar uma xícara Uma xícara aí Recuperar nossos Titãs, né? Os Minis, né? Os Minis de Titãs Cara, eu tô muito Viciado também No jogo dos Minis de Titãs 1 e o 2 Go! E boa Eu já quero utilizar Ah, já vou utilizar O Mutano Já vai virar um macaco, né? Bem assim É assim? Então Eu faço Eu faço o que, então? Ah, já vou utilizar Assim Boa, então Tá muito longe Ele pode se transformar Em Mutano Mas ele pode se transformar Em gato também Pode pegar o Ciborgue Cara, vamos ver se tira Já 30 Boa Tome Boa Ganhamos Vai virar um macaco É a mesma coisa Do outro Mutano Praticamente, né? Eu só tenho que tomar Cuidado que eles aí Podem utilizar Até o último Bora utilizar aqui Porque a gente utiliza O Boomerang já Pra tirar 33 De vida dele E boa Mais 8 De bife Né? Praticamente assim Ó, já conseguimos Recuperar a vida Do Robin, cara Deixa eu aumentar Um pouquinho o som aqui Ah, é Sim, é Vai utilizar já o Tofu Vai utilizar no Tofu É Como se fosse assim Amiguinho Tome isto Eu quero utilizar Tons bonecos Mesmo que sobrou Só dois de vida Dorme um pouquinho E Boa Redex O Redex é bem forte Galera Eu gosto Desse personagem Não evoluiu ninguém E pelo menos Tá bom, né? Pelo menos A gente vence a batalha Agora vai ser O Robin Versus Reida Praia Né? Já estamos com uns minutos De vídeo, cara Vamos ver aqui Quatro de vida Vai curar todos Os nossos bonecos Que bom que só foi dois, né? Agora vai ser Robin Versus Rei da Praia Robin Versus Rei da Praia Cara Ele tem Buena Beast Level 10 Nossa, a gente tem que tomar cuidado com esses personagens Vou utilizar os mesmo Mas pelo menos, né? Não sei, galera Eu tô muito feliz Porque também A gente bateu 130 inscritos Ok? Vamos lá, então Três Dois Um Ação, né? Ih, não consegui pegar um pouquinho da barra Nossa, ele já O ruim que vai É no começo dele Buena Beast É um dos bonecos mais fortes Daí também Deixa eu utilizar o Robin, cara Pelo menos o Robin já dá Para Ah, vai utilizar a dancinha Mas de jeito nenhum, cara Vai tirar 37 de vida Não, 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 não Cara, vai utilizar isso daí Nossa 25 de vida Tira Nossa, cara Que raiva Não, agora eu fiquei com raiva Aê É assim Parem de dançar, então Nosso Robin vai acabar com você Acaba a dancinha Acaba a dancinha Eita Não Boa, cara Eita Ganhamos Cês viram que o Buena Beast É muito forte, né, galera O P-Great O nosso Cyborg evoluiu Para o level 11 Bora colocar a vida Para o nosso Cyborg Ah, ele tá com zero de dodge A gente precisa dar dodge Para o Cyborg Né Desculpa ficar falando rápido, galera Porque eu tô muito feliz Também porque a gente Matou 130 inscritos, tá Muito obrigado Todos a vocês E bora utilizar qual Eu espero que venha a vida 10 Sofupicat Eita Ajudou Ajudou, cara É a Coalete, será? Hã? É a Coalete É Olá, Robin Beleza? A Coalete Sabia que você estaria aqui Bem É, no fim das contas O Luciano é o meu lar, né E eu simplesmente amo Esse Mini Titãs Eles são um verdadeiro sucesso Entre meus amigos do mar Bem Enfim Vamos nessa Boa, galera Ah, então vai ser o Robin Versus A Coalete Que é o Coalete, né Nossa Que pesado A equipe dele Quero utilizar ele Nossa, cara Eu acho que eu vou ter que utilizar O Alfred Também Vou utilizar o Nossa, cara É só que a gente ganha Senão a gente vai ter que Fazer esse torneio épico Né? Bora lá, então Cara Espero que não esteja Não tenha muita vida Já vou clicar aqui na tela Pegue rápido a barra Começa com 10 Tufu de picante Ah, tá bom, né Se ele não tirar muita vida Nossa Nossa, tira 11 Tira 11 Ele tira 11, galera Nossa, cara Tome Não dá Dodge Não dá Dodge Ah, que bom Vamos, já derrotamos um Cara Vou ter que utilizar Ah, o Alfred, cara Ah, vou utilizar A bolha Eu vou utilizando Isso daqui Boa Vai, o Alfred Gente É a vida do nosso amigo Rob Ele vai querer Se ficar protegendo Não, 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 não Não Ah, tirou 8 de cada um Eu gosto do Robin Aqui no dos Minititans Também Porque o boneco dele É muito forte Porque ele dá Power, né Boa, já derrotamos Os dois Agora só falta Esse marinheiro aí Será que Qual desses bonecos A gente vai ganhar, né Gente Ah, vai utilizar A bolha A bolha dele Vai durar mais tempo É assim, né Normalmente Eu vou colocando Bastante Estou colocando Bastante Power Bora trocar Pro Cyborg Cara, eu vou ter que tirar Quanto de vida? 9 Dá certo Dá certo Dá certo Boa A gente ganhou Mais um torneio Vai Faz a dancinha Da vitória Cyborg Vai Cyborg Faz a dancinha Da vitória Vai Cyborg Faz a dancinha Da vitória Upgrade, né Robin Level 6 Level 6 não Level 14 Bora dar vida Pro nosso Robin Não vou lhe Vamos ver Vamos ver Vamos ver qual boneco A gente vai ganhar Eu estou ansioso Vamos ver qual boneco A gente vai ganhar Vitória Vence o torneio Marinho Wow Robin Você leva jeito Para a coisa Ah não Ah não Foi nada Agora creio que você tem aqui Algo para mim Será que é qual? O Aqualete Pirata É Tá bom, né O Aqualete Pirata É forte O Aqualete Pirata O Aqualete Pirata É forte, cara Ele é bem forte Como vocês viram Pelo jeito, né Mas tudo bem Bora lá Então a gente conseguiu Mais um boneco Desbloqueado Na nossa lista Né Bora ver Então Se você ainda não Deixa o seu like Vai lá Deixa o seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho E as notificações Também, né E compartilhe com os amigos, né Também E siga no Instagram Um E siga no Instagram, né galera Um Parece Parece que é Ó Um Parece que é Algo esculpido Na lateral do troféu 4, 8, 15, 16 O que é isso? Algum tipo de código? Descubra onde usar O código especial Sabia Sabia Torneio Ó Será que a gente vai fazer Dois torneios, galera? Homem de capuz Você de novo Não Fraguinho Vim aqui Para dizer a você Vou ter que interrompê-lo Seu capuz ambulante Repare Se é melhor se sentar Para ouvir isso Porque Eu descobri Sua identidade secreta Secreta Ah É tão óbvio Claro Como o sol Aliás Seu olhar maligno É tipo E denuncia você O que? Muitos vilões Têm um olhar maligno assim Não tem Porque negar capuz Eu não sei Identidade secreta É O próprio Único esperado Slade Correto? É claro que você é o Slade Errado Você está me zoando Claro que é Sinto dizer que não Tente Sinto dizer que não Tente de novo Não Não Fala sério Você é o Slade Slade Wilson Slade Wilson Sabe Mercenário do mal Ilusões de grandeza Meu arco inimigo Nunca ouvi falar dele Uau Sério Tipo Ele é muito famoso Aham Tá tendo Tá Tem que ir agora Espere Se você Não é o Slade Você deve ser É É Nossa Cês viram cara Vamos lá então Eu quero ir lá Pra desbloquear Esse código Cara Será que vai ter Dois torneios Em um episódio Também De novo Bora utilizar aqui Será que tem Um que seja Aqui perto É aqui né Foi o único Mais perto Eu queria saber Porque tem Muito alfãos Espalhado pela Cidade ali Eu queria encontrar Ravena Cara Eu não encontro Ravena Em nenhum lugar Ah Ahá O número Gravado Do meu novo Troféu Deve informar O código Deste portão Abriu Ahm Bingo Robin Algo que eu posso Fazer para ajudar Vem se tornei Da área nobre Vamos lá Vamos lá Então galera Será que eu deixo Para o próximo episódio Caminha galera Que eu quero ver Essa missão aqui Marta né Claro Fala garoto Compre ela Vou comprar ela Vou Eu quero primeiro Comprar ela galera Querer comprar ela Primeiro Eu quero ver Primeiro Essa loja O que tem na loja Robin Robin do multiverso Tribor 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 Do multiverso Circa do multiverso Aquaman 1450 Aquaman Não Não quero Aquaman não Silk 2000 Tribor 1700 Ah tá bom Então valeu Não vou querer Comprar agora não Mais pra frente A gente compra Né galera Mais pra frente Mas antes de fazer O torneio Eu quero fazer Então nesse episódio Ok Vou fazer Esse torneio Nesse episódio Aqui Pra ver O que é Bora Vim aqui Nossa Vai ter Duas ofertas Eu quero Ir lá Adiantou nada Eu vim aqui As vezes né Lei de pernaço Será que a lei de pernaço Tá aqui galera Se você não Segue no instagram Vai lá Segue no instagram Deixa o seu like Incrível Nossa galera Eu acho que Falta pouco Pra encerrar já Esse mini titãs Tão rápido A história dele Né Bora vim aqui Lei de pernaço Os pernocas Poderosas A gente tem Silk Aqui também Precisa Silk Eu vou Querer comprar Um desse boneco Aqui Pra ver o que vem De importante Entregar a missão E vamos Ver aqui Também Olha A gente não tinha Rave nos anos 80 Galera Não tínhamos Ah E tem Sabe aquele menino Lá do começo Lá ele quer que a gente Batalhe com ele Com os anos 80 O que eu vou fazer Eu já tenho Três bonecos Dos anos 80 Cara Isso é Perfeito Perfeito Demais Né Bora vim Bora lá Então Tentar fazer Esse torneio Galera Porque Cara Né A gente tem que Tentar fazer Acho que ainda Tem muito torneio Pra gente fazer Né Bora coletar Você conseguiu 750 de grana Solta E uma estrada Dos anos 80 Top Ganhamos uma estrada Dos anos 80 30 de 77 Bonecos Descobertos Temos bastante Conversa com a Ravena Onde a Ravena tá A Ravena só aparece De noite Entendi Porque Né Bora lá Então Galera Tentar fazer O torneio Tá de noite Então Bora conversar Com a Ravena Nossa A Ravena Tá ali Tá pego Bora ver O que que tem aqui Fechado Até de dia Ó Outro dinheiro Aqui Eita galera A gente tá Inauguração Da nova loja Inauguração Da nova loja Passa quanto que é Os itos Sabia Mas não Cara Eu vou querer Ter Vou querer Fazer o torneio Ah Fechado Volte de dia Bora vir aqui Então 4 mil De dinheiro Ah Então Vamos ver Qual a oferta Que vai ser Agora Então Acho que Eu vou ter Que fazer No próximo Vídeo Acabou De chegar Recado Para todos Os compradores Da loja Tecnologia Bora ver Aqui galera Meio O trecho Né Assim Né Vamos ver Então Eu não Entendi Galera Aqui E agora Pra fazer O que É pra Comprar Alguma Coisa Aqui Olha a oferta Não Não Acho que Não é A oferta Não Que eu Já vim Aqui Nessa Loja Aqui Não Vou querer Comprar O boneco Silk Ah Nem precisei Comprar Que felicidade Vamos ver Qual a boneca Que é aqui Também Estelar Estelar A gente Já tinha Né Eu vou Querer Fazer O que Galera Eu vou Querer Esperar Chegar O dia Pra gente Tentar Fazer Aquele Torneio Deve Ter Dois Torneios Em um Episódio Galera É muita Ação Né Pronto Galera Ficou De dia E eu Vou Querer Fazer O que Vou Querer Fazer Aquele Torneio Né Claro Claro Deixa Eu Ver 27 Minutos De vídeo Está Gravando Também Nossa Cara Temos Vamos Vindo Aqui 4 Mil De Dinheiro Eu tive Que gastar 200 Pra gente Dormir No Hotel Calma Bora Conversar Com Esse Cara Aqui Venha Cá Garoto Atrogar Sua Roupa Imagino Que Seja Um Desses Super Jovem Sozinha Ao Seu Dispor Bem Tenho Uma Tarefa Pra Você Pode Confiar Em Minha Haverá Uma Ótima Bonificação Para Você E Dá Para Notar Que Tem Cara De Rico Alguém Tem Furtado Meu Banco Quem Quer Que Seja Bandido Ele Só Vem A Noite Preciso Que Você Encontre E Eu Faça Pagar Por Isto Talvez Eu Consiga Pegar Esse Criminoso Salafrário Em Em Uma Batalha De Bonecos Não Faço Ideia Do Que Seja Isso Mas Concordo Não Faz Ideia Mas Ele Tem Os Bonecos Vai Ter Aqui A 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 Bora Cara Então Tentar Fazer Esse Torneio A A A Bora Lá Então E Teeny Titans DT Né Torneio De Altíssimo Nível Da Área Nobre Gizmo Aquela Mulher O Menino E Depois O Cérebro E Bota Pessoa Aqui Nesse Torneio Vocês Não Acham Não Eu Só Vou Querer Dar Uma Treinagem Se Nem o boneco Dele Ainda Bora Comprar Bora Pegar Ele 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 Nosso Time De sempre Né Galera Que É Forte Demais Bora Vem Então T T T T T One Né Go Bora Vim Aqui Então Ah Não Ele Vou Utilizar Isso Aí Quanto De Dodge 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 E Boa Não Ele Vou Utilizar Bem Hora Que Utilizar O Bastão No Total É Tirar De Um Acho Que Quinze Hein Ah É Quem Mandou Sustentimento Em Nós Boa Deu 69 De Crítico Mais Onde E E Cara Tirou Muito Dando Evoluiu Nosso Querido Ciborg Walford Né Bora Lá Então Ciborg Level 12 Eles Vão Pegar Dodge Para Ele Cara Por Que Ciborg Está Sem Dodge E Ele Precisa De Dodge Para Ele Para Ele Porque Nosso Amigo Walford Merece Né Bora Lá Então Bora Galera Bora Então Vim Aqui Deixa Ver Se Está Gravando Para Conferir Né Tentei Um Minuto De Vídeo One Go Nossa 60 De Vida A gente Não Deveria Ter Duvidado Ah Cara É Assim É Nossa Ele Vai Nossa Ele Vai Utilizar Isso Daí Partiu Nossa Se a gente Tirar 60 De dano Dele Quer dizer Não Não Deixo Mais Paralisado Deve ter Colocado Ziborg Também Não Ele Vai Eu Acho Que ele Quer Utilizar Pedra Ah Não Falei Que ele Quer Utilizar Pedra Nossa Tirou 9 De dano Cada Um Cara A gente Vai Precisar Pegar O Alfred Passe Toma Que Mandou 74 93 Que Surtudo Cento e Pouco Que a gente Tirou De dano Cara A gente Tá Muito Forte Agora Eu vou Utilizar O Robin Até Para derrotar O Homem De Capuz Redex Level 12 Bora Colocar O Que Luke Para Ele Bora Então O Nosso Redex Tá Muito Forte Ele Tira 40 Mil De dano Tô Brincando Bora Utilizar O Que Bora Colocar Mais Luke Mais Luke Mais Mais Luke É Bom Cada Luke É Melhor Melhor Né Bora Então Vamos Ver Robin Versus Esse Menino Aqui Robin Versus Bill B Level 7 Level 10 Level 10 Eita Pega Bora Utilizar Esse Daqui Eu Vou Utilizar O Ciborgue Pega O Ciborgue E Bora Utilizar O Robin Aqui Bate Amigo Será Será Que A gente Vai Conseguir Esse Torneio A gente Vai Ganhar Esse Torneio Com Certeza Eu Espero Que Sim Né Bora Ver Teeny Titans Bora Ver Ali Ah 33 De Vida Tá Fácil Até Né Não Tá Fácil Não Mais 5 De Power Não Não Vai Tocar A gente Não Nossa Cara Estelar Estelar Parece Bem Forte Vou Pegar Ela Também Ela Tem O Poder De Cura Nossa Dá Mais 8 De Power Bora Ver Aqui Então Bora Então Aqui Galera Tacar O Merangue Bom A gente Conseguiu Ae Limpamos Aqui Pelo menos Não Você Não Vai Utilizar Esse Poder Não Ravena Boa Não Não Vai Não Ah Não Vai Ter Que Ser Sim Ah Não Ravena Chega Ravena Não Cara Ravena É Nossa Cara Ravena É Muito Boa Também Não Boa Deodote Deodote Isso É Bom Demais Para Acabar Com Ela Tome Quem mandou Dancinha Com A Gente Vai Robin Faz Dancinha Da Vitória Robin Robin Nosso Doutor Luz Evoluiu Ok E siga No Instagram No canal Tá Galera Bora ver Então Doutor Luz Level 8 Bora Colocar a vida Para ele Cara Porque A gente Precisa Também Jogar Com o Doutor Luz Que ele Também Dá Vida Para Nós Vamos Ver Qual Esse Tofu Misterioso Que a gente Vai Pegar Será que vai Ser 11 De Vida Vou Querer Colocar No Robin É Deve Ter Colocado No Rodex Mas Tudo Bem Robin Versus Cérebro Cérebro Não Cérebro Bora Colocar Ele Ele E Ele Não Cara Eu Gosto Do Warford Vamos Colocar Warford Né E Bora Lá Então 3 2 Ele Tem Robin Dos Anos 80 E A Rose Wilson Então É Um Personagem Forte Que Ele Tem Bora Bora, então. Bora, a gente já derrotou um. Agora só falta a Rose Wilson pra gente derrotar. Ah, não. Não. Seis de vida tirou do nosso amigo Robin. Robin. Não, Robin. Tome um chazinho, Rafferty. Dá uma curinha. Não, tirou seis de dano do nosso amigo Alfred. Ah, cara, vai utilizar o último ataque, o Alfred. Damos de você, o Alfred. Vai, Alfred. Boa. Você está participando do seu primeiro torneio. Tem que mandar muito bem. Bora, então, utilizar isso daqui. Cabum. Pronto, galera. Ganhamos esse torneio já. Mentira. A gente não pode falar antes, né? Duzentos de grana. Pra nós. A gente venceu o cérebro ou não cérebro. É isso aí. Top o nome. Né? Teen Titans. Robin vs. Abelha. Agora falta o último, hein, galera? Essa abelha é forte, hein, galera? Robin vs. Abelha. Bate de Alciborg, o Alfred e o Robin bate amigos, né? Cara, eu estou muito feliz demais. Vocês não imaginem a minha felicidade que eu estou. Bora lá. Então, a gente não utilizou o Besouro Azul ainda nesse torneio. Eu quero utilizar, então, agora, né? Onde primeiro? Nossa, ela tem tudo. Bora utilizar o Alfred. o Alfred. Tá, pega. Mais um de Power. Aê, não deu dó de vamos para o último desafio de Dodos. Olha, os nossos três personagens que a gente está usando evoluiu. Estamos quase com cinco mil de dinheiro. Robin, level 16. Bora colocar o quê? Power para o nosso amigo Robin, que ele já está chegando ao level 20. Top, hein, galera? Bora colocar vida para o nosso ciborgue. Vamos colocar look. Bora colocar Power. Quero colocar Power porque o nosso amigo ciborgue manda muito bem. Demais, né? Já estão 40 minutos de vídeo e bora colocar um pouco de vida. Né? Nosso amigo Alfred, que ele manda muito bem. Agora, a gente vai enfrentar o final. Será que que é? Bora utilizar isso aqui. Espero que seja a vida o negócio lá de Power. É, nove de vida. Tá bom. Bora utilizar em quem? Bora utilizar no... Ah, cara, Robin, não. Utilizei à toa. Terra? Minha nossa, garoto maravilha. Terra? O que você está fazendo aqui na área nobre? Com certeza uma boa coisa não é. Por que você está dizendo isso? Eu não posso ser uma jogadora de verdade em um torneio de bonecos. De bem legal. O que faz você pensar que eu tenho enganado um casal para ser adotado e que eu esteja trapaceando todo mundo na área nobre? É, quando foi que eu disse isso? É, bem, vamos logo para a luta. Eles vão para a luta agora. Então, vai ser o nosso amigo Robin versus Terra. Ela tem o boneco dela. Leve o 14 para colocar ele. Ele, né, e o nosso amigo Fred, que ele tem muito Dodge. Eu percebi que foi só os três nesse torneio praticamente. Temos 41 minutos de vídeos. Two, one, go. Cara, 75 de vida a Terra tem? Ah, não comecei com... Não, menos 5. Cara, é muita coisa. Não, terra. Dá Dodge, dá Dodge. É, deu look do que Dodge. Você percebeu que diminuía a barra? Olha, diminuiu a barra, cara. Nossa, cara, a Terra é muito forte. Boa. Boa, deu imune, pelo menos. Não, Alfred e todo mundo. Nossa, 13 em todo mundo, cara. Bora, pelo menos, colocar aqui. Vai colocar aqui, pelo menos, né? A gente vai dar 9 de power para os nossos amigos aqui. Realmente, para o Cyborg aqui, nosso amigo. Ah não, cara, para de dar essas coisas. Não, cara, por que isso? quero ganhar esse torneio. não, cara. Nossa, cara, a Terra é muito forte. Ah, pelo menos, deu 31 de vida aqui para nós. Nossa, cara, a Terra é muito forte. 39. Não ganhamos, galera. A Terra é muito forte. Poxa vida. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou evoluir nos nossos personagens. Daí, é, cara, a gente não ganhou um torneio, mas a gente ganhou um pelo menos, né? Isso é o bom. Mas mesmo, muito obrigado mesmo a todos que assistiram esse vídeo. Não se esqueça já de deixar o seu like, se inscrevendo aí no canal, no botãozinho vermelho, ativando o sininho. Então, falou. Calma aí, eu vou dar um falou aqui, a hora que abriu o jogo, né? Então, galera, falou e fui. Até o próximo vídeo.